Música São Paulo Parquidismo está aí, a mulherada preparada e está aqui a Heloísa. Tudo bem? Tudo. Nossa, que ânimo, hein? Aê! Aê sim! Beleza. Está preparada? Estou, estou. Estou daquele jeito. Meu marido, casa, cachorro, papadão. Entendeu o treinamento? Entendi. É o que interessa. Não, treinamento eu entendi. Espera aí, levanta a mão primeiro, a direita. Não, não vou te levar, não. Se não fizer direito, não levo, não. Não, entendi. Vamos lá, mão no equipamento, cabeça no ombro, saiu, dobra a perna para trás. Isso, só. É, senão a gente vai capotar até aqui embaixo. Beleza? Beleza. Eu sou o Briza, vou levar a Heloísa, soltar de paraquedas na São Paulo, paraquedismo. Bora para cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí ela, vamos socar! E aí ela, vamos socar! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Oi! O que é isso? Tá bom! Tá lindo, tá lindo! Tá lindo aqui! Bora! Tá alto, né? Tá alto, né? Tá alto, né? Olha que lindo! Vem, que lindo! Uau! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Valeu, gente! Obrigada! De certo! Vambora! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vamos, vem! Vem, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL